E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AV-8B na de ataque, AV-8B na de ataque. O título deve ser alguma coisa como Missão mais Revo, ou seja, vamos executar uma missão rapidinha aqui e depois vamos fazer um reabastecimento aéreo. Já é tradição no meu canal aqui, pessoal, que todo mês de julho, durante todo mês, só fazemos vídeo de reabastecimento. Nessa semana, estou fazendo vídeos do C-Hower, AV-8B na de ataque. Durante todo o mês de julho, só vai ter vídeo de reabastecimento. Assina o meu canal, assina o sininho para você receber as notificações. Ou então, faz o seguinte, quando você acessar esse vídeo aqui na descrição, você pode achar o link que vai para o meu canal. E lá tem todos os vídeos de reabastecimento que eu tenho. Você pode procurar lá no meu site, na lupinha de procura, coloca a palavra reabastecimento ou então Revo. E você vai achar vários vídeos de reabastecimento aéreo, pessoal. Por isso, vamos fazer um vídeo bem rapidinho aqui, quer dizer, não vai ser tão rápido como eu gostaria. Mas primeiro vamos jogar umas bombinhas nos caras ali e depois vamos fazer o reabastecimento aéreo. Só conferir o nosso reabastecimento aéreo. Vai ser um KC-130, frequência do rádio 251, o Takan dele é 3.3. Deixa eu ver se o meu rádio já tem os presets aqui. Eu já vou estar na Runway. Só conferir o armamento aqui. Vamos usar a MK-20, se eu não me engano. MK-20, bomba de fragmentação. Nossos alvos, peraí. É uns caboclinhos que estão na esquina aqui. Vai ser esse caminhãozinho aqui. E o que mais? Ah, e aí uns infantes, esses caboclinhos aqui. Vamos ver como é que a MK está reagindo hoje. Então, coisinha simples. O Waypoint aqui já está marcado no solo, porque o objetivo do vídeo aqui é só facilitar a nossa vida. Nada de coordenada, é só colocar o Waypoint lá e jogar as bombas. Por isso que o vídeo diz, missão mais reabastecimento aéreo. Missão curtinha, pessoal. Coisinha rápida. Vamos tentar deixar mais curta possível para vocês. DCS World, AH-60... Desculpa aí, pessoal. AV-8B, nada de ataque. É muita aeronave, é muita coisa para guardar na cabeça. E a idade já está chegando. DCS World, AV-8B, nada de ataque. Reabastecimento aéreo, mais a missão. Bora lá, pessoal. Let's fly. Vamos voar. Beleza? Só eu configurar rapidinho aqui para facilitar a minha vida. Vamos deixar esquiz preto? Para mim é mais fácil. E-Point 2. Bora lá. Ok. Automático. Está na runway. Deixa eu só conferir ali. Beleza? Deixa eu conferir. Ah, os caboclinhos aqui, ó. É, fi. Ó, tem quatro soldadinhos e um tanque. Vamos ver o que a ZMK vai fazer hoje. Porque essas bombas variam muito. Toda vez que o DCS atualiza, elas ficam um pouquinho diferentes. Por isso, acompanha aí. Bora lá. Vamos subir. Let's fly. Vamos voar. Agora eu estou com 7,7 cento de combustível. Quando eu for reabastecer... Desculpa aí. Vou ter de colocar 11 mil libras. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos. Beleza? É só ligar os sensores aqui. Deixa eu ligar o pod aqui, para eu ver como é que está a situação lá, né? Beleza? Vamos passar para o iPoint 2. E vamos colocar o sensor lá no solo. Beleza. Aí o TGP vai para lá. Como eu não vou usar leis dessas coisas, sem preocupar não. O objetivo aqui do vídeo não é isso. Enquanto isso, deixa eu só configurar o TACAM aqui, que eu já mato dois gatos de uma vez só. 33. Beleza. O avião tanque está bem aqui debaixo do alvo. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui a altitude que ele está. Olha. Olha. Beleza. Ele está a 16.000 pés. Velocidade de aproximação média 250. Beleza. Primeiro vamos jogar a nossa bombinha ali. Vamos pegar os caras ali e depois a gente vê esse detalhe. O vídeo é de reabastecimento aéreo, mas tem uma missãozinha ali, pessoal. Só alinhar isso aqui. Opa. Fica quieto aí. Beleza. Vamos sair daqui. O terreno, como vocês viram lá, é irregular, ó. Olha o sensor, olha o tanto de elevação aqui. Então, o sensor vai ficar visível. Eu acho que em cima do óbvio, que eu estou com a altitude baixa. Só ligar o modo AG e pegar o armamento aqui. É, MK20. Beleza. Eu estou levando quatro. Vou lançar as quatro. Automático. CC IP. Automático, filho. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo enxergar eles aqui. Sei lá se eu jogo bomba em cima de alguém que não deve, né? Engraçado. Esse mapa aqui parece que já está com a qualidade melhor, filho. Só reduzir isso aqui. Está olhando rápido demais. O que é isso? Viu, hein? Deixa eu ver se dá para ver eles aqui. Ah, dá para ver eles lá, eles lá. Olha os caboclinhos lá. Ih, morreu. Morreu. É só alinhar esse aqui, pessoal. Beleza. Vamos jogar nossas bombas. Está tudo ok, tudo ok, tudo ok. Bomba descendo. Beleza, já foi. Vamos ver o que é que vai virar lá embaixo, lá. Ah, é. Eu tirei o dedo duro do DCS aí, pessoal. Então, ele não vai falar aquela mensagem aqui do lado, não. O objetivo do vídeo aqui não é esse. Ih, estou achando que caiu e foi fora, filho. Espera aí. Deixa eu ver isso lá. Coroa, esquerda. Errou, foi feio, filho. Caraca, filho. Ai, ai, ai. O que é que eu faço agora? Eu nada. E eu não vou fazer nada. Ai, ai, ai. Eu não vou fazer nada. O vídeo é de reabastecimento aéreo, filho. Posso fazer nada. Não posso fazer nada. Espera aí, pessoal. Vamos fazer o nosso reba agora. Errou feio lá, filho. Não sei porquê, mas errou. Beleza. Vamos aproveitar com o avião-tank que está logo ali. Vamos correr atrás dele. 26 mil. Olha ele lá. 16 mil pés. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Agora sim. Vamos reabastecer. Errei feio lá, filho. Não sei porquê, filho. Mas depois eu vejo isso. Vamos ver. Vai ter o preco. Obrigado. 16 mil pés. Reabastecimento aéreo. Reabastecimento aéreo. Já vi ele, já vi ele. Olha ele aqui no road, ó. Tá vendo ali? Olha lá, ele correndo que nem uma formiga. Pera aí, pessoal. Deixa eu pegar aquele cara ali. E ele tá fazendo aquela famosa curvinha dele. Olha ele aqui, o Vzinho aqui, ó. Vai ser moleza, espero eu, né? Só o lançamento do armamento aí que não ficou bonito. Deixa eu só conferir um negócio aqui. Ok, sonda funcionando. Esse aqui vai pro automático. Esse aqui sai. Já vou ligar a sonda. Aqui é chupando cano e assobiano, pessoal. Liguei o freio aerodinâmico. Beleza, tá tudo ok. Vamos tirar esse retrovisor aqui. Vamos dar uma trimada. Ainda tá longe daquela distância ali, não autoriza. Então, deixa eu apertar o pé aqui. Agora sim, pessoal. Depois da missão, vamos dizer assim, não muito convencional ali, que o armamento caiu um quilômetro de distância. Eu não sei porque, mas o objetivo do vídeo não era esse. Aquilo ali era só pra preencher o espaço aqui até eu chegar no avião-tanque. Pera aí, deixa eu ver se ele autoriza. Beleza, autorizou. Bora lá. Naquela esquema, pessoal. Pera aí. A mangueira alinha bem aqui onde eu tô com o mouse amarelinho. E as mangueiras passam aqui de baixo. Deixa eu dar uma afastadinha aqui. Aí, ó. Visão limpa. Agora eu tô com 6 mil libras. Vamos colocar 11 mil. E ele tá fazendo a curvinha dela. Problema não. A gente conecta assim mesmo. O ruim é quando é o F-16. E aí a coisa não é tão simples assim. Bora lá. AV-8B, nada de ataque. Reabastecimento aéreo. A linha, a linha. Ah, beleza, hein. O sol na cara. Problema não. Isso aqui é a aeronave de fuzileiro. Sol na cara é... É bronzeador pra eles. Mais pra esquerda. Galera. Dá uma subida aí. Valeu? Entre o espelho. E o painel do RAGE. Quando eu começar a gritar não tem problema. Mais pra esquerda. Vai devagarzinho, ó. Ele até é rápido demais Eu tinha configurado ele com uma velocidade menor Ele ainda continua rápido Esses revas aqui no DCS é foda O pessoal podia Colocar isso mais realista Passou, passou Olha lá Pega não Deixa eu dar uma voltinha aqui Isso quando você está voltando Ele pega, você fala Nossa senhora, sacanagem Bora lá Bora lá que o vídeo já está longo demais Pegou Beleza, agora mantém aí Deixa eu deixar a boca fechada aqui pessoal Para ver se não faça Para ver se não faz uma besteira DCS World, AV-8B Nade Ataque Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo Antes disso executamos uma missão ali Era para jogar umas bombas de fragmentação Eu acho que não estava alinhado não A bomba caiu um quilômetro de distância Falei O que foi isso aqui? Problema não O vídeo é de reabastecimento Mas é lógico Gostaria que acertasse o alvo Oito mil libras pessoal Vou colocar onze mil Dá uma olhada lá no contador de combustível Ali embaixo É, voar informação não é fácil não Principalmente quando tem uma aeronave desse tamanho de seu lado Reabastecimento aéreo aqui no mapa da Síria pessoal Executamos uma missão ali não muito promissora Mas agora estamos fazendo reabastecimento aéreo Naquela esquema pessoal Durante todo o mês de julho No caso aqui de dois mil e vinte e dois Vai ter vídeo de reabastecimento aéreo no canal Durante toda a semana De todos os módulos Naquele esquema Não esquece de dar o joinha Vai desconectar Não esqueça de dar o joinha Não esqueça de compartilhar o vídeo pessoal Beleza Mais um Mais um revo comprido Obrigado Aquele esquema Voltar para casa agora D-C-S-A-V-8-B-N-A-D-A-T-A-Q E aí E aí E aí E aí 11.700 Libras de combustível Esse é o nosso Sempre que reabastecimento A máquina Ah o som desses motores Beleza pessoal? Por favor compartilha o vídeo Se gostou dá um joinha E lembre-se bem Aqui na descrição do vídeo tem O link que leva Para o meu canal Lá você vai achar mais vídeos de reabastecimento aéreo É só colocar na lupinha De procura reabastecimento Ou então a palavra Revo Copiou? Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!